Tens ideias para a área da juventude? Diz o que pensas no livro branco da juventude. O que achas que deve melhorar? E o que propões para o futuro? Apresenta as tuas propostas em áreas como ambiente, associativismo, cultura, educação e formação, emprego e empreendedorismo ou voluntariado. Partilha as tuas ideias e ajuda a criar um documento para jovens, feito por jovens. Fernando Alvim, Sara Motacarmo e João Pina já contribuíram. Agora é a tua vez. Vai ao Portal da Juventude e escreve o teu futuro.